Os caras são muito atletas, meu. Vocês não fazem ideia lá, eles não param. Aí você para na porta de um prédio lotado de lixo. É uma cooperativa, é muito legal. O motorista se preocupa em fechar o cruzamento para proteger os coletores. Isso é muito legal. Aê que eu tomei burro! Cara, depois quando eu pego uns sacos de lixo, cheio de vidro, a população não tem consciência do que esse povo passa. Embrulha o vidro, pelo amor de Deus. Vocês já tiveram um acidente de cortar a mão e tal? Já teve não, senhor? Já teve cortes. Já teve vários cortes de vidro, né? Porque o certo é a pessoa embalar o vidro no jornal, e muitos não embalam o vidro, né? Tem umas pessoas que ficam no local esperando a gente se passar, e a vida que tem vidro ali, mas tem muitos que não há vida. A conscientização da população com o trabalho de vocês. É verdade. Você já passou mal aqui? Já, já passei mal. Por quê? Calor, cheiro? Caloria. Estava 42 graus, mais ou menos. Aí eu não consegui, né? E aí, tu desmaiou? Desmaiei, fui para o ponto de um pouco. Aquele solzão mesmo, rachante. Aí não é problema. Chuva, sol, vento, cheirão aqui atrás. Tem que ter uma saúde diferente. De vez em quando tem que tomar sempre um copo de leite, é bom. Tá, vou pegar uma carona, velho. Vocês não sabem que esses caras são heróis, ó. Não para. Até acabar o setor, é bom e meta. Não tem uma paradinha. Para para beber uma água. Para. Mas quanto mais tu procurar trabalhar mais rápido, tu acaba mais cedo, tu vai embora mais cedo. Tem que tomar água, aí o corpo relaxa mais, aí fica mais ruim, né? Bom, final da primeira viagem. Esses caras são verdadeiros heróis, gente. Você não imagina. Olha como eu estou suado aqui, olha o estado. Eles vão para o Alemão descarregar, é isso, né? E aí descarrega e faz tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Agora, Nelsinho, tu falou que ainda vai correr depois, cara? Eu vou correr ainda. O que? Você vai correr também? Não, depois não. Uma bolinha, joga. Joga uma bolinha. Você também? Só uma bolinha. Só uma bolinha. E ele ainda vai correr. Vou correr, né? Porque eu partico com a treinada de Santista, que eu tenho que treinar. Domingo agora já está na corrida, eu tenho que treinar. Valeu. Legal mesmo. Valeu. Valeu mesmo. Valeu. Valeu. Cara, foi muito legal gravar essa matéria. E o pior, dois deles ali, se eu não me engano, os caras ainda iam correr na praia. Depois de fazer dois circuitos, enche o caminhão de lixo, descarrega, vai na Lemoa, volta para lá. Agora não é mais na Lemoa, lixão, né? Mas na época era. Volta mais uma viagem, aí o cara ainda vai correr na praia, o outro vai bater uma bolinha. E agora sim, como eu prometi, vamos encerrar o bloco com banda Pipeline. Qual vai ser? Minha loucura. Então vai, encerra aí que eu vou sair para tomar uma água. Programa na moral, banda Pipeline. Bom, se já me abastassem os outros, ainda tenho que viver da minha loucura. Programa na moral, banda Pipeline. Mas o que importa é o que eu fiz, o que me ligar, e não importa o que os outros vão pensar. Sou feliz como sou, e nunca tive problemas, e às vezes tento agradar. Eu paro, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro a conclusão de que as coisas nunca são. Vou me dever, não sei dizer. E sempre assim me esforço pra fazer de tudo, certo ou errado até o fim. Mas o que importa é o que eu fiz, o que me ligar, e não importa o que os outros vão pensar. Você já imaginou que algum dia assistiria a TV em seu celular? Talvez você não tivesse imaginado nem o celular, o que dirá a TV nele. Essa é a missão da TripleNet. Trazer a modernidade e o futuro da tecnologia e comunicação até você, sua casa e sua empresa. Seja ela de qual tamanho for. Porque a comunicação é um elemento fundamental para a vitalidade de qualquer organização competitiva. A TripleNet, que é uma empresa de tecnologia da informação e telecomunicações, agilizará e trará para a sua empresa os melhores resultados em comunicação. TripleNet Multiservice Technology Você já imaginou seu evento em uma ilha? Com vista para toda a Bahia de Santos, a Ilha das Palmas oferece a você toda a infraestrutura necessária para casamentos, aniversários, confraternizações, congressos e eventos variados. Com diversos ambientes e frota própria de barcos, fazem de seu evento exclusivo e inesquecível. Clube de Pesca de Santos, Avenida Saldanha da Gama, 85. Telefone 3261-6188. Aplausos 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 Dave Matthews Aplausos 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 Felipinho Antes de falar as influências O Felipinho vai imitar o Silvio Santos Que me dedaram aqui Isso era um truque Ninguém era pra falar de influência Era pra o microfone chegar até você Agora faça o Silvio Santos Vai lá É a banda Pipeline Acorde aqui no programa Deta... onde? Deta Namoral Isso aí, rapaziada Minhas clientes varizetas do baú Pipeline Na moral, a pipa do vovô Não sabe mais Oi Fala as influências agora Pode falar Fora o titio Silvio Santos Rapaz, as minhas influências Deixa eu ver Já falaram Seven Dust Já falaram Foo Fighters Que mais, rapaz Manda, vem pra cá Vem pra cá Vai Manda, vem pra cá Manda, vem pra cá